Ele fala com orgulho das suas conquistas. Aos nove anos, o Salomão já tem quatro medalhas em competições de astronomia. O garoto, que ama matemática, é uma das quatro crianças paraenses consideradas super inteligentes. A lista foi divulgada pela Associação Mensa Brasil. A entidade é responsável por reunir pessoas com altas capacidades intelectuais. E olha a justificativa para ele estudar muito. Se eu fosse escolher a opção entre estudar e me divertir, eu escolheria me divertir. Porém, estudar vai te dar muito mais benefícios e conquistas no seu futuro. Outras 236 crianças em todo o país estão na lista de superdotadas. São Paulo lidera um ranking com 89 pessoas. Seguido do Rio de Janeiro com 33 e Minas Gerais com 26, quem educa essas crianças sabe muito bem dos desafios. Ele participa de unipíadas de astronomia, ele gosta muito de matemática, ele gosta muito de português, de ciências. Então, ele está sempre ali alimentando a curiosidade dele. O Salomão, de 9 anos, entrou na Mensa Internacional depois de muito esforço do pai. A instituição é a mais antiga sociedade de auto-QI do mundo. A Mensa Brasileira tem um regulamento que só aceitava crianças a partir dos 10 anos. Então, eu resolvi, escrevendo em inglês, evidentemente, submetê-lo para a Mensa Internacional. Que ela já consegue abranger um leque maior, a faixa etária é bem maior e consegue abranger países que não têm Mensa especificamente. E daí ele foi aceito na Mensa Internacional e, posteriormente, na Mensa Britânica. O Salomão mostrou que era diferente desde pequenininho. Ele já falava quase tudo com um ano e três meses. O seu avanço intelectual chamou a atenção. Ele tem superdotação e TDAH. Esse último diagnóstico não atrapalha a sua evolução. O Salomão é muito sociável, carinhoso. Inclusive, me ajuda muito com relação às aulas. E, muitas vezes, ele consegue, sim, ajudar os colegas também. Quando ele crescer, ele quer usar toda a sua inteligência para ajudar outras pessoas. Eu gosto de trabalhar nessa área, na área da matemática. E eu também queria construir essa parte da robótica. Eu queria utilizar ela para ajudar pessoas com deficiência física. Por exemplo, os paraplégicos, tetraplégicos.